e coragem is a kind of salvation e a coragem é uma forma de salvação assim só que stories abre seu primeiro álbum solo o líder do rock in price a lendária banda de black metal lançou este ano de neste ano de 2022 o seu primeiro álbum solo ele que completou neste ano em junho justamente 50 anos e escreveu esse álbum né durante o processo da pandemia que todos vivemos é um disco que é bastante reflexivo e que contém toda a criatividade deste músico que é está presente na obra do rock rock in price mas que aquele preferiu é desenvolver como álbum solo ele toca praticamente todos os instrumentos né além dos vocais guitarras e baixo né uma parte dos teclados também outra parte dos teclados é é feita por músicos convidados e a bateria por um músico chamado fotos Bernardo que tocou em e bandas como é séptico e flash necromancia né célebres bandas gregas né do cenário do metal do metal extremo que são bastante conhecidas bem esse esse álbum né ele talvez passe desapercebido por muitos né já que nem nem todos nem o grande público talvez não conheça e não acompanhe tanto é o rock in price mas para quem conhece e para quem ouvir vai perceber que esse é de fato um dos melhores lançamentos do ano gosto muito desse álbum todas as faixas são boas o álbum ele tem cerca de 40 minutos traz nove faixas é oito faixas são boas originais né escritas pelos aqui stories e uma nona faixa que é um cover chamado nocturnal é kt de uma banda chamada da imônia ninfe que é uma banda de música grega folk né que inclusive é faz uma música bastante teatral com instrumentos antigos e artesanais né e enfim que é próprio também é esse tipo de elemento tem sido bastante presente nos últimos discos do rock in price e não é diferente neste aqui que de fato até poderia ser um disco do rock in price bem parecido com os discos que a banda lançou é na segunda metade dos anos 90 né muito influenciada pelo gothic metal e num ritmo mais mais para o dom do que para aquele black metal mas é violento pesado né mas que é de fato agrada bastante né especialmente para aqueles que tem um ouvido próprio apropriado sensível para esse tipo de musicalidade e de fato é o gothic metal do metal são dois dos meus gêneros favoritos ao lado do black metal especialmente quando o black metal é feito com essa qualidade esse cuidado artístico tanto nas letras quanto na sonoridade muito bem é o disco abre com a faixa mais salvation né que que tem essa frase né coragem é um tipo de salvação uma faixa muito boa que depois tem o tema retomado no the silence que é a última faixa antes do cover né que também fala em salvação a salvação está no silêncio né então silêncio e coragem né são dois elementos da concepção digamos soteriológica dos sacs tolis presente nas letras desse álbum e nós temos né segundo como segunda faixa a mão de fires of hell né a faixa título outra faixa muito boa é de da of a new age a terceira faixa we the fallen angels a quarta né o tema dos anjos anjos caídos também tá presente na produtora né que lançou o o álbum chamado sleep of the angels né que remete ao título do quarto álbum de estúdio aliás quinto álbum de estúdio do rotting e assim segue com faixas como a de astra a quinta live with passion die with honor que é a faixa seguinte a name you and our coach é a sétima faixa que talvez seja a minha preferida no momento né mas isso eu posso mudar de opinião porque é um disco que eu vou ouvir muito ainda neste ano e nos próximos assim como toda a discografia do rotting quais que é muito boa e ultimamente eu tenho até procurado ouvir é a produção também do tal art lord né que aquele projeto dos sacs tolis com outros músicos da cena grega do do metal extremo né e enfim é é um disco excelente né a faixa nocturna é cat ela é toda em grego né como tem sido também bastante frequente nos últimos álbuns do rotting price mas enfim é é o disco que eu considero inclusive melhor se eu comparar com do que o último álbum do rotting price de eréticas que embora seja um algo muito bom que tenha sido bastante elogiado pela crítica eu não achei tão bom quanto os álbuns anteriores né que em minha opinião é são álbuns melhores né do que o de eréticas né e esse então é um um álbum muito bom e só nos resta esperar aí pelo próximo álbum da banda rotting price que é uma banda lendária e que merece todo o culto que nós fãs do black metal né dirigimos a essa banda grega essa lenda grega do black metal ou se quiserem do heavy metal em geral rotting price então eu recomendo o saco stories among the fires of hell lançado no brasil pela heavy metal rock e no mundo pela produtora sleep of the angels né então é isso meus caros continuem acompanhando esse canal do youtube vejam se ainda não viram o meu comentário crítico sobre a discografia do rotting price e de todas as as demais bandas e continuem acompanhando na próxima semana volto com mais um flama reviews keep the metal flame burning E aí